Música Agradecemos a Deus primeiramente a gestora e funcionários do Colégio Estadual de Aplicação Anílio Teixeira Aos professores Eduardo e Rafael pela paciência e dedicação e a todos os demais componentes Pois sem eles, nada disso estaria acontecendo Com vocês e pra vocês, Banseate, em julgamento Aos professores Eduardo e Rafael pela paciência 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 Se inscreva. 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 E aí 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 E aí